Você já escolheu a sua profissão? Um passo para o futuro, tudo o que você precisa saber para escolher a sua profissão. O acadêmico de geografia estuda as relações sociais e a natureza para entender melhor o mundo em que vivemos. O aluno que se forma na geografia, que sai como geógrafo, ele tem duas grandes vertentes de atuação no mercado de trabalho. A primeira seria a atuar em sala de aula como professor, ensino fundamental, ensino médio. Há uma carência muito grande de profissionais do mercado hoje, tanto na área de pesquisa técnica, na área de geossciência, ou seja, há uma grande demanda por esses profissionais. Trabalhar com mapeamentos em si, com pesquisas envolvendo o meio físico, a parte de geologia, desenvolver pesquisas envolvendo os ecossistemas costeiros, como a nossa região da Baía da Babitonga. Estudar o passado para compreender o presente faz parte da vida de quem estuda história. Além de trabalhar como professor, que é a carreira que a maioria das pessoas segue nesse campo, posso trabalhar também com pesquisa. Eu trabalho na Fundação Cultural de Joinville como um coordenador na área de patrimônio cultural e venho trabalhando com a questão de políticas públicas voltadas para memória, museus e patrimônio. Um passo para o futuro. Realização RIC Record. Oferecimento. Univillit. Suas escolhas. Seu universo. 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 Seu universo. Univillit. Suas escolhas. Seu universo. Seu universo. Univillit. Suas escolhas. Seu universo. Seu universo.